Costume, certo? Contagem regressiva. No 3 eles vão gritar bem alto. Vai começar a batalha. No 3. É 1, é 2, é 3. Vai começar a batalha. É bonito. Eu vou pedir demais que vocês estão afiados. Aê, calma aí. Tá gravando aí já, mano? Seja bem-vindo. Certo, YouTube? É mais uma edição daqui da Batalha da Arte. Se você não me conhece, eu sou o suete da arte. Mas você não é daqui da casa. Hoje eu vou adiantar que a edição vai ser Monstra. Edição bate e volta. Tá ligado? Isso aí me sim, Monstro e Confirmado. E ó, eu tô trajado. Eu sou o Power Ranger Vermelho. Já acompanha lá. Madalena, certo? É a gripe que tá roubando a cena da quebrada. Tamo juntão também, Família Bola 8. Muito obrigado, Nômbico do Corvo. E ó, o salve é pra essas pessoas sagradas. Muito obrigado ao Bruno Corrado. Muito obrigado a Fátima. Muito obrigado ao Aldo. Muito obrigado ao Anderson e a Geral, que ajuda a nossa cultura aqui, certo? Extremo Leste de São Paulo. A arte vive. E tá ligado, né? Vamos começar mais uma batalha. Quem tá vivo é o Abriléia, Famíliaia. Não. Baixa. Vamos bem, vamos bem. Ó, e como? Chegou aqui no meu ouvido. Cês viram ali, ó. O quiosque da Madalena tá montado. Se você quiser encostar ali, dá uma olhadinha nos produtos, certo? Tem lá as coleções novas, as coleções mais antigas, tem bonezinho. Mano, encosta lá que ela já tá bonita. E ó que coisa boa. Os semifinalistas, os quatro MCs, certo? Tem direito a uma peça ali no quiosque. Só chegar lá, escolher uma, dá um salve no Bini Sim, certo? Mano, no máximo respeito, muito barulho para o Bini Sim da Madalena, aí, Famíliaia. Mano, no máximo respeito, muito barulho para o Bini Sim. Mano, no máximo respeito.